e fala galera acho que a antena área trazendo para vocês mais um vídeo aqui galera e mais uma gameplay e dessa vez do game Naruto versus Boruto aqui a versão japonesa né galera já que a gente não tem uma versão global ainda desse game vou estar trazendo para vocês aqui mostrando todo gameplay todo início do game eu tenho certeza galera que você vai curtir bastante como eu vou curtir também beleza estamos juntos aqui ó como você pode ver temos aqui a mesclagem de duas gerações né a do Naruto com a do Boruto né cara que é o grande diferencial desse jogo aqui já é início já começa com os dois assim é muito bacana mas antes é claro está mostrando isso aqui deixa o likezão aí não esquece lá que é muito importante para ajudar o canal crescer se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade aqui de Naruto Boruto versus Boruto Borutage né como está escrito aqui e vamos lá lembrando sempre aqui do parceiro do canal o Rei dos Coins galera Rei dos Coins aqui caso você queira fazer aquela recarga marota para dar aquele up nas suas contas aí nos seus games galera Rei dos Coins aqui você pode estar comprando os cartões da Google Play e recarregando o valor que você tiver precisando Ah tem um passe aí que eu preciso comprar 128 reais cara você pode comprar aqui exatamente o valor beleza não precisa ficar sobrando e nem vai faltar show de bola galera o link vai estar na descrição então depois dá uma olhadinha aqui no Rei dos Coins e bora para o vídeo cara bora para o vídeo que tá top demais claro que estamos aqui ó é como dizer está em japonês né então temos um pouquinho de dificuldade aqui tá na parte que vai estar baixando o resto do game ainda mas eles já dão assim uma amostra do que vai ser por isso que eu tô pegando aqui e já tô pegando desde o iniciozinho aqui mesmo ainda tá baixando vocês podem ver aqui ó um por cento tudo mais baixando aqui ainda eu vou estar mostrando já a gameplay a partir daqui beleza e já por ele tem muito o que falar é top demais tá lá o nove caudas HP dele tá vendo algumas bolinhas aqui é verde amarelo e vermelho não sei se algum tipo de especial aqui nós temos o HP do Naruto o Naruto já da fase shippuden né como vocês podem ver o Naruto já adolescente o HP dele e provavelmente aqui o Shaka né beleza vamos ver como é que funciona isso aqui ó deixa eu jogar isso pra cá a imagem é muito bonita cara imagem é muito legal mesmo cara aqui tá mostrando a questão da movimentação tá como é que funciona essa questão da movimentação aqui ó então a gente pode se movimentar ó ó aí vai aparecer algumas partes para a gente poder atacar tá vendo a cabeça ali também a pata eu não sei nem o que tá escrito aqui tá galera tô apertando aqui ó só para entender ó aí já modificou ó tá vendo a gente correr a gente tá no meio do mapa aqui aí tá caraca é porque eu corri para muito para a ponta também ó corre para cá dá para atacar parte de trás e aí vai mostrando os pontos que dá para atacar tá vendo tem um ponto marcado aqui em tipo um rosa bem puxado para o roxo e o outro azul azul deve ser o principal para gente atacar né que a cabeça e aqui tipo um especialzinho é um golpe um pouco mais forte e tem esse aqui também deixa eu ver o outro aqui a esse aqui é o rasengan com certeza olha que maneiro cara gostei rasengan brabíssimo cara brabíssimo rasengan top demais olha vai mostrando aqui cara olha que maneiro cara que maneiro gostei para caramba galera gostei para caramba olha só a imagem assim ó tá mostrando aqui também ó já ele na forma do curama lá brabíssimo né top demais galera vou dar uma pausa né cara senão vai demorar bastante tempo para terminar de baixar terminando de baixar a gente volta que o vídeo para vocês vai ser menos de um segundo beleza tamo junto e é isso aí voltamos aqui galera 100 por cento rapidinho né para vocês foi um segundo para mim demora um pouquinho né mas vamos seguindo aqui ó temos aqui o primeiro rocague brabíssimo sapão já dando as boas-vindas para a gente né galera olha top demais claro que eu não sei nada que que tá escrito aqui mas não importa a gente vai clicando e vai ver como é que funciona pode até a musiquinha aqui deixa eu abaixar um pouquinho abaixar um pouquinho da musiquinha pra cá ah vamos começar sumonando né cara um sapo mecânico aqui né joga a linha pra baixo do eita sapo vem cadê e cara soltou de parafuso todo o que que vai vir de bom o que que vai vir de bom ah essa aqui deve ser uma nova habilidade né cara acho que são habilidades aqui kagibushi no jutsu com certeza essa aqui eu não sei o que seria essa habilidade aqui parece ser o kagibushi também mas diferente né ah harain no jutsu no jutsu será que essa aqui são os jutsu que a gente pega cara essa aqui é uma carta vermelha a gente fica iniciado talvez é uma coisa de amigo ou ajuda né olha shidori com certeza esse aqui é tipo lança esse aqui eu não lembro dessa habilidade dele não do sasuke top demais a shuriken né deve ser aquela shuriken da sombra lá shidori também provavelmente só na mão e caraca o que que eu vi essa é especial hein qual é dessa parada aqui sakura linda de cara que imagem bonita linda demais super soco com certeza um soco violento demais ah esse aqui é aquele tipo bichinho da da tsunade né vamos ver voltamos pra cá o que que tem mais pra gente aqui ah os pergaminhos né o naruto de modo senin ah tá aqui que a gente pode estar colocando né as habilidades os status aqui ah colocaram todas as habilidades já ó habilidades do naruto né pelo jeito foi isso aqui ó só entrou as habilidades do naruto então deve ser isso a gente só deve poder usar as habilidades que é do próprio personagem né aqui pelo jeito não tem nada ah tá mostrando ainda ah tem que botar um nome aqui né bota aqui o sky de sempre que você vai aceitar será que não aceitou será que deve ter alguém com esse nome já rapaz tem alguém com esse nome aqui já ou então não posso peraí eu vou estar aqui gamer sky então rapaz tem alguém com esse nome aqui já deixa eu achar outro aqui vamos lá sky yt não é possível né alguém tem um negócio com esse nome não é possível rapaz vou dar uma pausa aqui que eu vou achar algum nome aqui galera calma aí tive que jogar um nome muito doido aqui saio apertando qualquer letra só pra poder mostrar pra vocês pra poder fazer gameplay porque eu tava nem conseguindo fazer gameplay mas consegui aqui consegui galera joguei um montão de letra aleatória aqui passou passou show top demais já pegamos aqui aqui também aqui provavelmente um evento de login né cara outro evento de login aqui também outro evento de login ai tá muito bom cara que isso quanto evento de login é esse aqui parece que tá carregando alguma coisa ainda a questão de level né uma coisa aqui questão de pontuação talvez seja até o VIP né ah tá os eventos aqui todos os eventos né que tão acontecendo aí show de bola bastante evento né show de bola olha vamos lá só os bravos tem muito evento cara muita coisinha olha só várias formas do Naruto né as cartinhas aqui que a gente pega Naruto aqui do lado brabíssimo olha o Kakashi olha isso aqui deve ser os personagens né botar aqui o Kakashi ah as habilidades do Kakashi deve ser como é que a gente vê as habilidades dos personagens né vamos ver Kakashi Kakashi Sensei top demais vai dar um ok vamos ver aqui aqui deve ser a primeira missão ADDDE vamos dar um ok aqui vamos ver ah já saiu na primeira missão né cara deve ser talvez o líder da equipe né que a gente pegou o Kakashi ah que eu posso andar livremente meu amigo é isso mesmo Kage Boots no Jutsu tem algumas armadilhas aqui deixa eu ver aqui eu posso tá ah tá eu posso inverter a câmera é jogar a câmera um pouquinho diferenciado né aqui eu não vejo nada aqui eu vejo lá na frente né prefiro assim e posso diminuir também ah agora sim ó assim ficou legal posso dar uma pausa aqui também top demais assim eu curti aren no Jutsu haha tá de zoeira a gente pode tá modificando as habilidades tá conforme for retirando as novas habilidades aí ó armadilha mas passamos né já é fase de Shippuden né cara a gente não chegou a pegar a fase dele pequeno né como criança fase normal mais fragmentos do Naruto mais alguma coisinha aqui show de bola vamos lá acho que agora está liberado não não estamos não sapo não liberou a gente mas tem uma coisinha piscando aqui ó olha o Boruto aqui ó tem até outra forma do Sasuke aqui ó Boruto ah aqui dá pra recrutar tá vendo acho que é isso mesmo o recrutamento recrutamos o Boruto né cara é o que eu falei esse game já tem todo mundo aí então fica bem mais fácil bem legal aqui acho que não tem nenhum jute dele ainda mais top demais aqui a parte de recrutamento né temos essa parte também que tipo troca bem bacana volta pra cá aqui parece que tem uma coisinha ainda pra baixar ainda né mas esse depois eu baixo aqui deve ser uma coisa de missão estão cutucando tudo galera cutucando tudo no jogo aqui deve ser pra gente recuperar alguma coisa né deixa eu ver pegamos aqui com certeza ó também é 10 aqui ó umas coisas dá pra gente poder tá pegando aí né completando missões volta tem a moedinha aqui em cima pra gente ir pegando aqui novamente o pergaminho dá pra gente tá recrutando mais um galera ó pelo jeito aqui só o Sasuke mesmo a gente bota pra recrutar a gente pula aqui ó mesma coisa dá um pulo aqui pegamos o Sasuke também então são esses personagens que a gente tem galera o Sasuke aqui já ó aquela outra versão com a capa aqui já outra versão Moruto, Naruto, a Sakura tá muito linda ó virar aqui o poder ó dá pra selecionar aqui também as habilidades também do personagem né defesa, ataque essas coisas assim o game tá muito bonito cara tá muito, muito, muito bonito que mata porque tá japonês né mas também sei lá cara tá muito legal como é que ah, tá aqui tá como trocar a vila ah, tem como tá trocando aqui ó pra essa página aqui ó level 1 e tal o nome tá aqui embaixo tudo bagunçado mas é esse aí mesmo algumas coisinhas aqui que a gente pode tá pegando isso aí deve ser o passe né sobre os personagens aí que a gente muda né o cenário a gente vai pra essa parte aqui ó pra nossa vila não sei se a gente vai poder tá modificando uma coisa dentro da vila futuramente né ou a gente vê as pessoas também dentro da vila ah, aqui cara dá pra poder ver as pessoas dentro da vila cara olha que maneiro olha que top então aqui devem aparecer os personagens que a gente tem ó o Naruto tá ali a Sakura tá aqui o Kakashi tá lá embaixo o Sasuke também só não viu o outro Sasuke né não sei se aparece os dois né olha que maneiro cara que bacana conforme a gente for enchendo nossa vila né pegando os personagens deve ter tudo vindo pra cá ó muito maneiro muito maneiro cara aqui no caso deixa eu ver aqui se tem aqui apenas a troca eu não vi mais nada tem essa aqui podemos tá modificando né algumas coisinhas aqui tem um tradutor muito bom galera que é o Tap Tap Screen mas eu deixo até aqui embaixo pra vocês a parte de tradução e traduz isso aqui tudo na hora se você clicar e traduz então dá pra jogar assim de boa cara muito top galera muito legal mesmo vocês podem ver várias missões aqui você pode estar participando muito muito legal cara o game tá bonito tá assim com uma pegada bem interessante você viu que tá com modificar o ângulo de tela tudo isso cara já torna assim um game muito top fora os personagens né cara fora aí a gama de personagens que a gente tem cara é muito personagem galera já tem o Naruto Hokage tem o outro Naruto já aquela fase do Pain né Temari cadê Sinai deixa eu ver aqui até onde que a gente vai aqui a gente vai subindo beleza Sarada outra versão dela né top tem outra versão do Naruto a outra versão do Naruto também né aquela mais top de todos o do Sasuke também aquele brabíssimo cadê outra versão da Tsunade a versão de Piquinho da Sakura outra ah essa versão do Naruto é muito top ela brabíssima outra versão do Naruto cara tem muita muita versão tem até uma de versões comemorativas aqui né já os novos ó eita ó o Boruto já também usando o Karma galera muito top muito top cara tem vários e vários e vários personagens mas é isso aí galera o link vai estar na descrição caso você queira baixar beleza tamo junto se você curtiu deixa o likezão aí não esquece o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer e é isso aí tamo junto até o próximo vídeo valeu 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 valeu